Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, travessa! Cheguei, cheguei, cheguei com fofoquinhas, uuuh, quentinhas! Gente, vocês lembram aí que na semana passada eu falei que o Isael tava lá com os assuntos sem pé, sem cabeça, falando da Alessandra e aí no final do vídeo eu esqueci de dizer que no final do vídeo dele ele falou que a Alessandra trabalhou pra ele, mas nem soube contar direito, ou seja, colocou o nome da Alessandra ali pra ver se dava algum aviso. E nesse vídeo eu falei também que ele tava lá dizendo que o povo acha que ele ganha rios de dinheiro com o YouTube, e que ele grava porque gosta. Só que agora, gente, tá explicado o porquê dele fazer aquele vídeo dizendo que quase não ganha din-din com o Tutube, uuuh, a criança descobriu que vai ser papai! Olha só, a Cidiele fez lá o vídeo, né, aí nesse final de semana, dizendo que está grávida. Gente do céu! E é interessante que aí toda a família Dantas fez vídeo, né? Praticamente toda a família Dantas. Aí mostrou, o Isael mostrou lá ontem, né, domingo, que contaram pra família. Aí fizeram todo aquele negócio, né? Ai, que emoção! Mais uma gravidinha na família, fizeram orações e coisa e tal. Eu pensei que ela ia postar, gente, tipo, a reação da família e a galerinha ia falar sobre o assunto depois que ela contasse pro Isael. Mas não, o vídeo dela contando pro Isael sobre a gestação ficou pra hoje, né? Todo emocionado. Aí eu tô aqui me perguntando, será que o Isael já não sabia dessa gravidez? Quando ele fez aquele vídeo dizendo que quase não ganha do Tutube, que grava porque gosta? Hum, sei não, viu? Não sei não. É, porque quando é esmola demais o Santos confia e se tratando de família Dantas, tudo pode acontecer. O fato é que, de agora em diante, né, preparem-se os bolsos, porque a grávida está na área. Vai ter, né, aquele pedir sem pedir para o filho pra comprar, né, o enxoval do bebê, alguns exames, algumas coisinhas, né? Que é sempre tem isso, né? E agora é que a giripoca vai piar aí pro lado dos inscritos, porque se antes era a casa, agora, gente, o negócio, o buraco é mais embaixo. Trata-se de filho, né? Então, os inscritos emocionados irão fazer o quê? Muitas doações. Dentre eles, mimos, piques, presentes para o bebê. É isso daí. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.